Muito obrigado, meu Deus, obrigado a todos vocês, seguidores, anjos do canal, Nordeste da Vida, hoje eu estou animado, gente, por que eu estou animado? Porque vocês fazem isso, né, vocês mudam história, e aqui o que que reflete é essa casa, gente? Caso Marli, pra muita gente que não conhece a Marli, eu vou fazer um breve resumo, pra você ficar no vídeo e entender quem é a Marli. Marli, mulher guerreira, batalhadora, né, mas passou por uma grande dificuldade, gente, né, há um ano, acho que há um ano exatamente, né, a gente recebe uma mensagem de Marli, né, procurando nós, porque ela estava passando por uma dificuldade, gente, muito grande, e ela residia nessa casa de Taipa, né, e há cinco meses atrás, tinha perdido o seu filho, essa é a história de Marli, perde seu filho, né, e morava nessa casinha de Taipa. Olha só que coisa, entra o canal, gente, né, e vocês abraçam o caso da Marli, eu vou mostrar onde ela está morando, pra você que não conhece a história aí do passado, né, do canal Nordeste é Vida, e muita gente que conhece, que pega pra gente vir marcar, a gente sempre tem que fazer esse resumo, porque entrou umas milhares de pessoas novas que não conhecem a história da Marli, e... Resume-se nisso, gente, Marli, né, na época a gente chegou muito desenganada, triste pra caramba, gente, porque perde seu filho da pior forma possível. Quando a gente perdemos um filho, gente, natural, sabe, né, uma doença, alguma coisa do tipo, né, é normal, mas quando você tem a notícia que você está trabalhando e seu filho tira a sua própria vida, imagine aí a situação de uma mãe, né, e aí ela morava aqui, né, aonde recebemos o chamado da Marli. E essa história, ela me comove muito, gente, porque é uma história que hoje, né, apesar da Marli ainda, é, não supera, não é nenhuma supera a morte de um filho, né, Mas hoje, através de você, gente, a gente conseguimos trazer mais, é, um carinho, sabe, tanta gente que conversou com a Marli, conversa até hoje, né, é, é, distrai, né, é, amigos aí muito importantes. Você que está saindo a voz meio assim, gente, por causa da ventania, mas hoje eu trabalho de casa, né, e hoje eu chego aqui, olha só, trabalho de casa, Uma pequena reforminha, vamos conversar com a irmã da Marli, olha só, vem aqui, E aí, filha, tudo bem? Tá um pederinho aqui, tá ajeitando aqui, né? Vem pra casa, que tá ajeitando muito, gente, né, gente, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, olha só, o que que me chamou a atenção, vem aqui, irmã da Marli, Gente, é, é, a cara, vai, bicho, a insada, ela é igualzinha, a da Marli, eu tenho que fazer ela rir aqui, não sei como eu vou fazer, né, mas é igualzinho, o jeito da Marli, você é trabalhadora aqui da Marli? É, eu sou. Não é igual, velho. Eu trabalho assim como ela, porque, no saúde, aí pra enfrentar a criança, é do Santa Chagas. Eu não conheço, né? Eu sou totalmente fraca, né? Ah, é, né? É, totalmente fraca, mas, estamos por aqui, hein. Estamos por aqui. Estão por aqui e vocês aí? Fiquei sabendo que chegamos aqui, vocês todas animadas. Marli tava onde? Estava aqui, gente. Almoçou, ficou aqui de boa, nós deitamos, coisa de boa, sério, coisa de irmã, fofocamos, é bom, né? É bom demais, muito bom, e aí hoje, a sensação de você ver sua irmã na casinha dela? Ah, é muito bom, cantinho dela, que ela sempre sonhou, que ela sempre quis, que Deus colocou no tempo certo. No tempo certo, tudo é permissão de Deus, né? Tudo é permissão de Deus, coisa de Deus, tinha que ser assim, e não como a gente pensa, né, como a gente quer, mas tudo é permissão de Deus, tudo é permissão de Deus, numa folha não cai, numa árvore, a Deus não permissão de Deus. Verdade, viu? Orgulho daquela irmã é pouco ou é muito? Muito, muito, ela é uma pessoa verdadeira, sonhadora, sofredora, é verdadeira, ela é verdadeira, ela é verdadeira. E ela, onde ela está hoje, é por conta que ela merece, e Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, todo o tempo, Deus é bom, né? Então, cara, essa daqui é a irmã de Barlim, cara, eu fiquei impressionado, meu filho dele tá, nossa, eu conheço com ela e meu filho lindo. Porque, caralho, as gaitadas, o jeitão, sabe, o jeitão todo, é, jeito forte, rapaz, impressionante, viu? E, cara, achei muito bom, achei a sua participação, sabe, o pessoal carinhoso, gente, muito carinhoso. Eu quero agradecer, né, você ter abraçado aí, a paz da minha irmã, são honestos, deu tudo certo. E é muito maravilhoso, eu acho tão bom estar com eles aqui, vocês acreditam nisso, né? Acredito, sim. É isso mesmo, e é isso, então agora vamos subir lá pra Marlim, viu? Subiu pra Marlim, você quer ir lá pra lá? Não, vamos lá, bater um papo lá, vamos lá, vamos lá aqui, ó, na casinha que a Marlim morava, gente, olha só, né? Não mudou nada, né? Não mudou nada, 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 nãoph. Então por aqui, parretezinha aqui, casão ali, né? E vamos subir lá pra Marlim, vamos mostrar lá, vamos lá. vocês veem gente a mudança de vida da mar livre a mudança da vida de mar livre conseguimos junto com com os moradores impressionante como essa mulher plantou coisas boas da vida né né o que a pessoa planta a pessoa colhe não é verdade e isso não é só um plantio né não é só um plantio falando na vida da vida gente né você sempre fazer o bem você sempre fazer o bem ele retornará né esse aqui é um exemplo muito 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 clássico do canal nós deixa a vida muito clássico mesmo porque quando nós colocamos o caso gente o que foi de pessoas desse desse sítio aqui para ajudar a mar livre foi impressionante foi impressionante foi uma das caras que a gente menos pagou o pedeiro foi essa casa aqui ó uma casa gigante grande e o porra olha a cara dela ó ó ó lá gente ó não tinha lá o cara dela ó cara de... 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 de traqueo olha lá olha a risada cara de de traqueo viu a Mar livre tem a cara de traqueo né felicidade felicidade aqui é pouco né e olha só que mudando Olha só o poço lá, que está bem bonito. Mas pode continuar, Matheus. O cara vê, você acha que tem uns blocos? Viu lá, compadre, viu? E a Marli, imediatamente, já bota para funcionar, viu? Não é? Cara, ela é esperta, né, gente? Ela é maluja, viu? Ela é maluja, viu? Sempre falou. Quando ela era pequena, ela ia vir um buracinho assim, ela ia pintar um barco de carro. E água é vida. A água é vida. Olha só aqui, olha só, gente. Olha só aqui, ó. A água é vida, olha. Olha aqui, olha que bonito. Opa, azul veleninho berrantão. A água é vida. Ai, ai. Fazer um resumo da história ali, onde você morava, né? E aí estamos juntos e misturados, entendeu? E vamos conversar um pouquinho. Tem um cafezinho para eu aí? Tem não, né? Não tem nada, não tem nada, não tem mesmo. Venha, venha, venha. Venha, venha, venha passar aqui. É, venha, venha. É da luz. 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 Não, é da luz. Não, é assim. Quando tá sol... Aí eu venci, eu venci aí. Aí eu venci também. Uhul. Se você der a luz aqui, você... Oh, uma... Eu queria mais, eu queria mais luz. Eu queria mais luz? Ué, quero um cafezinho aqui. Vamos conversar no povo aqui. Você daqui, você daqui, ó. Vamos conversar aqui, ó. As irmãs. Olha o vídeo bacana mesmo. O vídeo bacana. O vídeo bacana. Aqui, as irmãs. Aqui, a mensagem deles. Aqui, tava assim. É, eu mandei mensagem, liguei. Liguei, vem. Opo, opo. Vai ter maior ou não arriscar. E você vai simbora, é? É. Chega o meu danado, é? É. Olha, não tem uma... Copinha maior, não? Copinha maior? Maiorzinho, ó. Que coadinha danada. Não é não. É mexica danada, ué. Toma, meu filho, ó. Pessoal bota. Só rachudinho lá. Toma, meu filho, ó. Vou dar essa aqui pra você. Pra eu, tá bom? É? Meu Deus. Você tem marido assim? Ai, que calor. Nós viemos... Trazer. Nós temos que levar a informação sua, né? Sim. Pessoal cobra a gente. Né? Fazer o que, né? E é como eu tenho falado, né? Rapaz, rapaz, rapaz. Eu não fiz risada, bicho. Porque... É igual a você, bicho. A risada. É igual. Não, mas irmão, não parece tanto, não. Não é verdade? Parece, parece manhã, né? Meu Deus do céu. Eu acho que não sei. Pera aí, quando a outra, sabe? Não, a fisionomia, assim, mas... A risada. A risada. A risada. Fala. Fala. Sabe? Cara... O povo... O povo... Você é patronado do trabalho. Você é patronado. Viu? Eita! Marlene, vamos passar a informação pro povo, né? Claro. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. A gente tem que dizer que tá bem e tem que os homens dizer bem, né? Isso mesmo, né? Porque se a gente disser que não está bem, fica pior. Verdade, viu? Mas aí, fala mais assim, tá bom. Você tá falando que tá bem... Muito obrigada. Você tá bem, mas tem alguma coisinha que não está bem aqui, ó. Alguma coisinha que não está bem? O que não tá bem sempre, né? É a saudade do... Sim. Que isso é uma coisa que até dei início ao ouvir falando, né? É. Que realmente é uma coisa que... Não esquece. Independentemente... Não tem nada que preencha, né? Exatamente, né? Preencha. Vai ficar saudade, né? Mas enfim, né? A gente... Quando a gente tem Deus, a gente tem que seguir em frente. Uhum. Não devemos desanimar e nem desistir, né? Jamais. Viu? Nem desistir, porque... Muitas das vezes... A gente... Fará coisas que... Peça que... Finaliza, né? Os problemas. Mas não... E não finaliza, né? É verdade. Não finaliza. Eu creio que... A gente acrescenta mais o sofrimento de alguém que fica, né? Uhum. Então... A gente fica... Tem que seguir. A gente não resolve desistir. Não. Exato. A gente resolve lutando. Lutando. Olha só... Nossa senhora, eu não lasquei aqui. Porque tem duas pessoas juntas mais caras que eu. O que ela falou aqui foi bonito, viu? Pois é. Cara... Realmente, viu? Mas... Simples e objetiva, mas numa sabedoria imensa. Viu? Rapaz, você vê, né? A gente tem cruz pra carregar, né? Verdade, viu? Verdade. Rapaz, cara... Eu fico encantado assim, quando... A gente fica perto de pessoas que tem muita simplicidade. Traz energias boas, né? Exato. Tem muita simplicidade. Um histórico de vida muito grande, de luta, né? Mas tem o mais precioso. Que é... Um conteúdo, né? Um conteúdo, né? Um plantio feito, né? Por isso as pessoas gostam, né? De vocês. As pessoas gostam, abraçam, né? Dá carinho, né? Dê... 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 Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei, que me diz a música de Robert Carlos. É. Eu voltei. Seja estará aqui. Sempre estarei aqui. É assim, eu creio que quando o público não gosta... Eles não pedem... Para retornar, né? Para repetir. Repetego. Isso mesmo, né? Pede o repetego, né? É. Que nem eu tava assistindo os vídeos da... Da Vaninha. A Vaninha, meu Deus do céu. Vai estar no daqui a pouco menino. Da hora, né? Tá assistindo o vídeo da Vaninha e você falando sobre mim. E a Dayane falando que era para marcar o... Isso mesmo. Nós estamos assistindo mesmo, hein? Nós estamos assistindo. Até eu coloquei o comentário lá. Coloquei o comentário lá. Obrigado pela elogio e quando eu preparar o... O encontro nós estaremos lá. Vai ser bom. Né? Vai ser bom. Porque... E o pessoal falando nos comentários. Nossa, vai ser bom rever ela. Para ver ela junto, né? Para essas histórias. É. Né? Mas... É bom quando a gente tem uma história, Ivan, que deixa os conteúdos bons que as pessoas gostariam de ver novamente, né? Isso mesmo. Isso é bom. É ruim quando você tem uma história que só tem conteúdos negativos, conteúdos mentirosos, que as pessoas... Que as pessoas... Que você sabe... É... Você trabalha com a ação social e não é de hoje. Você sabe que quando... E eu creio que tem que ser assim, deve ser assim. Quando os seguidores não gostam, eles falam. Isso mesmo. E tem que falar. E tem que falar, né? Porque não adianta você não gostar e você se calar. Isso mesmo. Então tem que falar. Então... Eu acompanho os vídeos, não acompanho sempre, porque... A correria é grande e muitas das vezes quando eu paro eu já estou cochilando. Mas sempre eu... Eu estou passando. Sempre eu estou passando e estou dando uma olhada. Mas e... Quero deixar um abraço para todos, né? A Dona Ivoneca. A Dona Ivoneca. A São Paulo. A Dona Ivoneca é uma benção. Acabou de mandar mensagem para mim. A... A Romero tem uma comadre, viu? Uma comadre? Madre Maria Barretos. Ah, Maria Barretos. Ela estava... Ela estava falando que era para eu pedir até o contrato de um... Não deu, amor. Ele trabalha com ação social. Não é o Neném Nossas Coisas, não. É o outro. Crebson? Sim. Uma reforma aqui. Acho que é o Crebson. Deve ser o Crebson, a reforma aqui. Não é o Crebson, não. É o outro. Bec no Sertão, não. Não. É de mar, porque ela faz infeliz? Não. É de mar? Não. Poxa, quem é isso? Tem outra. Ela dizia da Silva? Não. Mas depois eu vou ver. Ivone Bogatti? Isso! Ela dizia, se ele tiver o contato dele, eu quero que você peça ele para me passar. Ela disse, eu vou ser só com Mário. Nós não se conhecem, mas é com Mário Marley. Muito bem, né? Pela consideração, eu o conheço pessoalmente, mas infelizmente, eu gostei muito de você e não vão ser com Mário. Olha só! Obrigada! Ainda hoje eu estava conversando com ela e ela falou. Fala para o Edivan. Nossa! Ela fica... Ela assiste os vídeos. Ela fica muito... Quando foi na história do... Não dei logo. Do menino ali, que estava no saquinho. Do saquinho... O saquinho... O Ek não, né? Não. Não. Não é o Ek. O que estava lá, que você disse todo dia, que a família ia buscar? Ah! Ah! Você enxerga o... O Mendes. Ah! Mas ela está louca. É! Nossa, cara! Ele foi... Foi um dos casos assim, bem... Bem que chamou a atenção, né? Mas Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Edivan. E é que nem eu falei para ela e falei para as outras seguidoras. Eu falei. O Edivan, ele... Ele trabalha com Deus na frente, né? Quando a gente trabalha com Deus na frente, a gente não desiste. E é o que ele faz. É isso mesmo. Ele não desiste. Vamos tentar, vamos tentar. Ele não desiste. Ele só desiste. Ele pode até desistir. Quando ele vê que não tem jeito. Mas enquanto tiver a estrada para ir andando, ele está indo atrás. É para ver até onde ele vai, né? E graças a Deus conseguiu, né? Até o pessoal fica perguntando. Será que o Edivan teve contrato com a família ainda? Até vou falar sobre isso. É. A gente e a família, né? São uma família restrita. Não gosta de... De amarecer muito. É. Não gosta, sabe? Quer aquela... Para você que pergunta para a gente muito sobre o Mendes. Eu nem vou falar o nome, né? O verdadeiro nome dele. Porque realmente a família não quer de jeito nenhum, assim, exposição. Fique divulgando, né? Fique divulgando. Então a gente respeita. É verdade. A gente respeita. Queríamos estar muito assim, vez em quando, fazer uma viagem lá em Recife. Para ver ele. Somente ele. Verdade. Mas a família não quer, então... É. Se a gente insistir, o que a gente vai tomar? Um processo. É, porque aí é uma coisa... E aí dá direito. Dá direito. E o pessoal da família, ou então o pessoal que estão assistindo. É, porque é assim, quando não é da família, fica meio que constrangido de você chegar e tomar decisões e querer seguir adiante, né? É uma coisa que você sabe que quando a família, como é que eu posso dizer... Ela libera, né? Ela se permite. Isso. É outra coisa, mas quando não permite, não adianta a gente insistir. Não, não adianta não ouvir. Pois é. Aí o pessoal ficava perguntando, mas será que o Edivan tem... Pronto! Eu estava na OPA naquele dia que tu ligou para mim, que mandou mensagem a gente vir aqui, que eu falei que estava na OPA. A mulher que estava de frente da casa dela estava lá. E eu não conhecia ela. E eu conversando com o Túnel, aí ela ouvindo, ela disse quem é? Eu falei, o Edivan, do canal Nordeste é Vida. Ela disse, nossa, o Edivan andou muito para lá. Eu falei, você é de onde? Ela falou, eu sou do saquinho. Saquinho. Aí ela falou, aquele rapaz ficou quarenta e poucos dias de frente da minha casa. Cara! Né? Mas ela falou, ela falou, o Edivan, ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro, porque ele buscou do começo o fim. E até conseguiu, né? Deu certo, viu? Mas Deus é bom, filho. Quando é preparado por Deus, Edivan, e Deus sabe que você está trabalhando para o bem, para fazer o bem. Ele está sendo do lado, ele está sendo da força e você não desiste. Na verdade, graças a Deus, Deus tem contemplado nas nossas vidas, paciência, amor ao próximo. É o que tem que ter, paciência, muita paciência. Isso, é. Você sabe que para lutar com gente, tem que ter muita paciência. Paciência, cara. E tem uma coisa, Deus tem, assim, que transbordar sabedoria sobre a nossa vida. Porque muitas das vezes o pessoal não sabe os bastidores, gente. O que é que passamos atrás dos bastidores. Verdade. Tem coisas que a gente... Cara, isso eu falo em toda a ação social, uma vez sofre um pouquinho com os bastidores. É. Tem coisas que acontecem assim, que as vezes as pessoas argumentam até na situação do Mendes. Mas vocês não sabem o que aconteceu nos bastidores. Sim. E nunca vão saber. Sim. Mas eu sei o que eu passei. O Betinho sabe o que passou. O Elivan também sabe o que passou. As pessoas que deram 40 dias comida lá para o Mendes sabem o que passou. Sim. A gente sabemos. E vocês, infelizmente, muitas vezes julgam a gente e não sabem o que de fato realmente aconteceu. É verdade. Mas vocês podem ter certeza que o melhor de Deus através desse caboclo foi dado para o menino lá, entendeu? Foi bem. Pode ter certeza disso ainda. Foi bem. Então, assim, ó. É isso. Porque se não fosse através de você, né, hoje ele ainda estaria jogado aí. Estaria. Olha... O telefonar foi melhor que não tinha como encontrar. Não tinha como encontrar, né? Não tinha como encontrar. Outra e outra. Ele poderia estar morto. Sim. Eu garanto a você que ele poderia estar morto. Sim. Mas é verdade. Ele poderia estar morto. Morto, morto mesmo. Aí Deus colocou você no caminho para resgatar ele. Exatamente. Deus usa. As pessoas morarem. Que aí protegem. Vocês podem ter certeza que isso teria acontecido. Viu? Porque... É que nem eu falo. Tem coisas debaixo de Deus que vocês não sabem. Só que sabemos. É nós. E nem vai comentar. E a gente também não vai trazer aqui, né? É. Mas é isso, né? É... Foi bom você ter falado um pouquinho, né? Do menino ali. É porque o povo perguntava para mim. É de também, né? Você perguntava. Igual... Quando eu estiver com o Edivan, a gente conversa e a gente vai passar. Por quê? Ele trabalha. Ele tem o trabalho dele. Ele trabalha muito. É muita correria. Porque a gente sabe que é muita correria. Então... Muitas vezes a gente manda mensagem. Não tem como ele ver. A gente liga. Não tem como ele atender. Então... Quando ele vir, a pessoa aumenta. Aí eu vou e pergunto. Isso. Porque o povo fica cobrando, né? Perguntando. É verdade. Quer dizer... Fez tanto sucesso que é... É... É todo mundo. É todo mundo é cobrado. Ela falou assim, a mulher... Todo mundo é cobrado. Ela falou assim, a mulher falou assim. Ela disse... Nossa... Eu queria tanto saber como era que ele estava. Eu queria tanto saber como era... Eu queria tanto saber como era que ele estava, o Mendes. Se ele está bem. O que é? O que importa é que a família veio, resgatou. Isso mesmo. E eu creio que ele deve estar bem, né? Eu creio que esteja bem, né? Está no seio da família, né? E assim, muitas das vezes, Deus envia os dele para ajudar. E eu creio que naquele momento, você cumpriu o seu devido, né? Isso mesmo. Você cumpriu. A família veio, resgatou, pronto. Aí já não é mais que você. Isso mesmo. Exatamente, né? É que nem assim... Vamos dar um exemplo aqui. Vamos voltar para você agora, né? É que nem a gente costuma dizer, né? Tem coisa que é... É sensacional, viu? A gente vai encontrar a família de todos os jeitos, né? Vai ter família que a gente... Eu e você, gente. Eu sou sua ponte. Vocês ajudam. A gente vai dar aquela mão. Mas daqui a um mês, essa mesma família vai precisar dar a mão de novo. Infelizmente, é assim. Mas tem pessoas... Isso vai acontecer, gente. Viu? Vai ter pessoas, que nem no caso da Mari, a gente vai dar... Ele e você vai dar a mão. Acabou, gente. Acabou. Ela só precisava daquela mãozinha. Acabou. Ela vai... Ela vai andar, viu? Ela vai andar, porque ela precisava daquela mão. Verdade. Né? Isso não acontece muito, sabe? Então, é para explicar um pouquinho assim, a ação social para vocês também, que é importante vocês saber, né? É... E é assim, né? Tem pessoas que agarram e prosseguem. Mas tem pessoas que... Por mais que a gente tenta gostar na mente... Mas você... Aí você precisa e vai, Búzio. Aí vem até você. Aí naquele momento que chega, você está ali. Mas aí você não dá o passo. Em vez de você dar aquele passo para ir adiante, você paralisa. Exato. Paralisa. Impressionante, cara. Pode ser assim. Pode ser assim. É isso mesmo. É isso mesmo. As pessoas se acomodam. É isso mesmo. Se você chegar aqui e diz... Marli, eu quero um café. Aí eu não tenho um café. Aí tu sai caladinha e tu me traz uma feira. Põe aqui. Eu faço café. Daqui um mês, dois, tu vem. Novamente eu não vou ter café. Mas por que eu não vou ter o café? Eu me acomodei. Você acomodou isso também. Daqui um mês, ele vai vir e vai trazer outra. É, tem jeito. Não. Não pode ser assim. Eu fui em busca. Nenhum caso. Eu estava pensando. Quando o vídeo conversando lá, eu pensei. Quando eu estava conversando na Mariliana, eu pensei. Quando ele vai chegar aqui, eu vou tocar num assunto que eu vou tocar mesmo hoje. Quando eu pedi ajuda para construir essa casa, teve pessoas que chegou até ela e perguntou a ela. Que ela é bom. Deus é bom. Deus é bom. É bom até ela estar aqui hoje. Porque hoje, ela não vai falar e não vai esclarecer. Não só é para nós. Ela vai esclarecer para aqueles que estão lá longe e para aqueles que estão próximos. E também para aqueles que chegaram e perguntaram para ela. Se não estava sendo o quê? Se eu tinha inventado essa história para poder ela conseguir. Para poder eu conseguir ganhar uma casa. Eu disse não. Entendeu? Eu pedi a casa sim. Não é bom ouvir da boca dela? Isso mesmo. Mas vamos esclarecer aqui para o pessoal não atacar a sua irmã. Porque tudo é que você usou uma frase muito bonita. Não cai uma folha de uma água. Sem a permissão. Sem a permissão de Deus. E você compreende o porquê? Porque da atitude dela? Sim. Cara, eu fiquei todo emocionado lá embaixo. Ela sabe disso, né? Porque eu sou assim. Quando eu tenho uma felicidade e estravo o dedo. Eu abraço. Eu gosto de abraçar. Eu sou essa pessoa assim, sabe? Né? Então... Eu queria que você falasse. Vocês duas aqui, ó. Oh, Glória. Vocês se amam, não se amam? Amam sim. É bom demais, viu? O que foi que eu falei para você? Não, mas fala assim, Glória. É tanta coisa que a gente se escuta que eu não vou lembrar não. É o que foi que eu falei? Que jamais eu ia me intrigar da minha irmã porque ela não ia impedir da casa. Uhum. Jamais eu ia chegar numa justiça atrás de um bolho de barra. Que eu sabia que não era meu. Isso mesmo. Porque não falei? Isso mesmo. Sempre foi muito justo. Não falei? Ela sabe que um pouquinho. Isso mesmo. Muito verdadeiro. Isso mesmo. Né? Então foi a questão que foi essa. Ela comentou para mim já tem pouco tempo que ela comentou essa história comigo. Que as pessoas... Tinha pessoas que tinham chegado para ela e tinham perguntado se ela não tinha inventado. Tramado. Tramado isso como se fosse uma farsa. A história é verdadeira. Como se fosse uma farsa que eu tivesse... Ela tivesse inventado para que eu pudesse conseguir. Eu não faria isso nunca. Era o tempo. Era o tempo. Entendeu? Era o tempo. Era o tempo. Eu não ia fazer isso nunca. Então quando eu cheguei que nem está ela aqui na minha presença que ela é minha irmã, está você e está ele. E todo mundo que está assistindo. É. É uma irmã, umas 15 mil pessoas assistindo. Né? Né? Então... Eu jamais ia chegar e ia dizer... Não, a minha irmã pediu a casa para eu sair da casa até janeiro. Foi ou não foi? Isso mesmo. Eu ia inventar? Não. Jamais. Jamais. Então fica esclarecido, né? Para as pessoas que tinham dúvida. Eu não vi que a pessoa lá do fim do mundo não viu. É daqui, né? É. Os julgadores vizinhos, né? Né? Infelizmente. Graças a Deus, que nem nós estávamos conversando hoje. Eu falei, nós conversamos ontra noite e conversamos hoje sobre essa questão. Eu falei muito sobre a divância. Sobre o início. Falei, eu fui sentada na casa hoje e eu conversando com ela. Eu disse, Eliana, eu nunca me esqueço de quando eu pedi ajuda. Ele veio, me ajudou. Graças a Deus. Hoje a casa está pronta. Tem a casa, tem o poço. Eu construí da área. Ele é meu filho. Seu filho? É o Zé Luca. É o meu filho. É o meu filho. Né? Mas... Sou muito grata, como eu disse a ela. Eu disse, Eliana, sou muito grata ao pessoal da região, porque eu não vou cansar de falar nunca. Não tá pra atorar mesmo, viu? Como que você me falou. Marlene, eu abraçou muito. Você tem um público aqui na região muito bom. Que beleza. Pessoas que abraçaram entre pedreiros, ajudantes, até as crianças. Até as crianças. Tinha ajudado. Graças a Deus. O pessoal daqui da nossa região. E quem fez isso foi ela. É. Ela quem fez isso aí. Perfeitamente. Plantou, né? Ela plantou pra poder colher. Verdade. Eu tava conversando com a seguidora e ela falando em refém a Franinha. Até eu tava comentando com ela hoje. É. Que a história da Franinha é muito parecida com a minha. Só que a seguidora falou assim. Nossa. Mas a história da Franinha em refém a sua, ela tem três crianças pequenas. Eu digo, no momento que eu pedi ajuda pra construir a minha casa, eu não tinha três crianças pequenas. Mas eu já tinha passado pela mesma prova que ela passou. Eu já lhe contei, né? Que a gente tinha passado pela mesma prova. Hoje, graças a Deus, fiquei muito feliz que os seguidores colaboraram. Ela conseguiu, vocês conseguiram o dinheiro pra comprar a casa dela. Né? A casa muito boa. Eu assisti os vídeos. É a casa muito boa. Ontem eu assisti um vídeo do PD lá. A gente tá na lavanderia, né? Mas, em questão da luta, a construir, ela ganhou a dela pronta. Isso mesmo. Ganhou a dela. É. A menina eu comecei do livro. Foi, do livro mesmo. Menino do céu. Até ela ficar assim. Menina que trabalhou. E eu não tinha quem dissesse assim, hoje tu vai, não. É. Eu tinha que ir. É verdade. Aí eu conversando com a minha seguidora, ela disse, pior que é verdade. É. Eu tava comentando pra ela de bater, tudo é... Tudo, 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 tudo. Ela era louca. Nossa, cara. E olha, que na época, você nem sabe, você vinha, não é uma vez na semana aqui, não. Eu vim direto, não é? Você chegava aqui e não tinha só se visto em casa. Aqui tinha beijo saicada. Isso mesmo. Aqui tinha roça pra trabalhar. É isso mesmo. Quando eu não tava aqui, eu tava lá na roça. E era três... E muitas das vezes eu lembro que era a casa e a cisterna. Sim. Agora, ela é mulher. Ela era tão bom. Nossa, cara. E sentiu ela com poço, casa, cisterna, tudo no tempo. Agora, perfeição. Né? Perfeição. E aí, na minha faxina que eu fazia... Verdade. Tudo isso. E quem sustenta? Quem dá essa força? Deus. E Deus é pior no tempo certo, porque ela tava precisando naquele momento. E eu não ia esmurecer, eu não podia esmurecer. Eu tinha que pedir força a Deus e também fraca, porque eu tava fraca e frágil. E Deus é forte. Deus é forte. Deus é forte. Olha, é verdade, viu? Olha só. E aí, entre a conversinha... Pequena conversa que eu tive com ela ali, que eu fiquei muito assim... Caiu a ficha, né? Sobre a questão... Que a gente trabalhou também, essa questão. Eu até falei pra ela, nós... A gente tem que contar toda a realidade sobre essa pedida da casa. E a gente... Eu até falei, eu sabia que ela ia apanhar muito nos comentários, né? Sim. Eu sabia que ela apanhar muito. Ó, quando foi no tempo da entrega da casa, foi ela que não deixou mentir. Eu falei, a Liana, tu vem? Ela falou... Eu vou esclarecer. Não, mas... Eu acho que eu não vou. Eu falei, mas por que que tu não vem? Ela disse, eu não tô com muita vontade de ir. Aí eu falei assim... Eu fiquei assim, um pouco triste. Aí eu falei assim, tá bom. Mas os meninos vêm, Gilberto vem, ela falou, vai. Foi? Vai. Vai. Vai e pronto. Eu acho que tá chiquei. Aí pronto, ela veio. Ela disse que só sossegou o coração dela, só dormiu. Eu me libertei. Quando ela veio com a entrega da casa. Olha que forte, Gilberto. Porque eu acho que ela achou assim, Edivan. Como ela pediu a casa, eu pedi ajuda, você vê, gravou os vídeos. E o pessoal vira os vídeos e comentário. Ela pensou assim, nossa, eu vou pra lá com que cara? Terá pessoas lá que não vai achar que eu sou bem-vinda naquele momento. Que nem eu falei pra ela. E falei pra vocês que não. Aqui a gente não tem entrega, a gente é família. E em momento algum, se eu precisasse de ajuda, ela iria me ajudar. Isso mesmo. Tô mentindo? Verdade. Então é isso. Olha, e olha só. Quando eu falei, e ela também falou essa frase. E eu falo muito essa frase também. Não cai uma folha de um árbitro se não for permissão de Deus. E tem coisas que é permissão de Deus, na vida dela, uma determinação. Gente, isso é só pra quem crê em Deus. Isso é só pra você, gente. Que crê em Deus. Que tem horas na vida da gente, que a gente temos que tirar pra ganhar. E é só quem crê em Deus, gente. Eu acredito que todos que assistem aqui, crêem e entendem de discernimento, né? Ela, cara, hoje, né? Hoje, 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 a gente entendemos. E ela até relatou, Edivan, ela falou essas palavras pra mim ali embaixo. Ninguém vai entender, ninguém vai entender. Mas era necessário eu fazer aquilo. Ela falou, eu pedi. Hoje eu entendo. Cara, eu dei um abraço nela. E eu agradeci. Não sei se vocês estão conseguindo compreender, gente. Mas se fazia necessário ela pedir aquela casa tudo... Não cai uma folha de uma árvore se não for permissão de Deus. Deus usa essa mulher, irmã de Marlin, para pedir sua casa. Porque já era permissão de Deus. Gente, eu tenho certeza que vocês estão compreendendo aí, gente. Ela tinha que fazer aquilo. Porque se ela não faz aquilo, né? Ela não perde aquela sua casa, né? É... O que acontece? Marlin estaria aonde, né? E por que quando Marlin resume esse final de história, né? Que quando ela vinha pra cá, e aí dá um estralo no coração dela, e ela tira aquela angústia. É porque até aquele presente momento ela sentia. Ela sentia aquela dor da pedida da casa. Mas não. Mas eu acredito, pelo menos eu estou tentando resumir, viu? Eu acredito que tenha sido a permissão de Deus. Deus enviou você mandar aquela mensagem. Eu preciso da casa até Janeiro. Para que tudo o que aconteceu com a Marlin, isso é tudo o plano de Deus, filha. Até a... Não dei a data. Mais um mês. É incrível. É incrível. Eu não sei explicar. Eu falei pra ela, eu falei pra minha irmã, eu não sei explicar. Mas eu acredito que quando Deus te dá pra tu entregar, você tem que entregar. Entregar. Olha só. E ele deu a permissão dela vir pra entrega pra ela se libertar, né? Isso mesmo. E eu decido, se Deus tomar no meu coração, eu vou. Foi. Meu Deus, cara. Foi chuva. É muita bênção. É bênção da gente. Acontece milagre, mas não acontece. E muitos seguidores falam. Acontece sim. Muitos seguidores falam. E eu falei. Eu disse, nem Edivan. Ele entende. Mas um dia... Eu vim entender hoje. Mas Deus preparou esse encontro teu hoje com Deus. Ô glória! Ele preparou. Ali. Ele preparou. Porque dentro dos vídeos, você nunca lhe pegava. Exatamente. Nunca peguei ela, cara. Por isso que eu e meu filho, nós estávamos no começo do vídeo aí. E eu falando, né? Eu conhecendo ela, né? Fora da cena aí. Eu dei muita risada no meu filho, né? Porque é muito parecida, cara. Muito parecida mesmo. Até que fisicamente, elas não parecem. Mas quando ela começa a falar, é muito parecida com a Mali, a risada. Mas hoje, eu sinceramente, assim, tendo conhecimento, né? Do que a gente conversou. Deus é bom, viu? Cara. Deus é bom. Ele tem o poder. Deus é preparado tudo certo. Tem pessoas que dizem assim, Deus tarda, mas não falam. Não, Deus não tarda. Ele nunca tarda. Ele age na hora certa, no lugar certo e no momento certo. Caralho. A boca só fala e o coração está cheio. É isso mesmo. Mas, muitas das vezes, tem pessoas que não entendem. Só para você ter uma noção. As pessoas, tem pessoas que são maldosos. Eu acho que eles não creem em Deus. Eles não têm fé em Deus. Eles acham que Deus não existe. Porque eu jamais ia chegar para uma pessoa e dizer, Flora, mas será que não foi só uma farsa? Foi não. Foi real. Mas, quando tu chega em Deus, eu ouvi o áudio. Deus é bom. Quando você vinha, eu falei, chega daqui a pouco. Eu escutei o barulho da moda e parou. Ele não veio por aqui. Eu vi por lá. Eu disse, agora, hoje eu vou revelar. Eu vou revelar. Por quê? Muitas das vezes, Edivan, as pessoas pensam que para você conseguir algo, você tem que mentir. Porque tem muitas pessoas que conseguem através de mentira, mas dura muito pouco. Exato. Deus, meu amor. Às vezes, você começa, você começa a dizer uma coisa com tanta rampa, com tanta mentira, que do meio para o fim desanda. Desanda. Não tem jeito. Você não consegue chegar ao fim. Não tem jeito. Isso mesmo. Não consegue. Então, para quê? Não. Deixa eu contar a minha história, que nem eu disse a ela. No começo ao fim. Eu disse, olha, história, ela tem que ter começo, meio e fim. Sim. E estava contando uma história de uma vez, de um acontecido que teve entre uma família da gente, com um pai. Que é uma família muito alegreta, puxando de confusão. E uma vez foi para a justiça. E meu pai foi porque ele tinha feito alguma coisa com meu irmão. E meu pai tinha que ir para a justiça e foi. Era um primo da gente. Aí ele chegou e falou assim, eu vou conversar com meu primo, que era meu irmão. E vou conversar com seu Zé, que era meu pai. Que é para ele dar uma amenizada lá na justiça. Que é para ver se eu me saio melhor. Aí ele veio. Aí conversou com meu irmão. Meu irmão deu um ativo. Aí chegou para o meu pai e ele disse, não. Eu gosto da verdade. Olha só. E do jeito que eu falei lá na primeira vez, eu falo meu. Exatamente. Ele chegou lá, encostou o braço no biolo. E conversou. Do jeito que ele conversou na primeira vez, ele conversou no final. Aí o menino chegou, passou lá em casa, quando morava lá. Meu pai de Deus fez isso. Eu disse. Véio danado. Pois o velho não tirou uma palavra. Ele falou todas as palavras que ele falou do começo. Ele falou no fim. Eu falei, mas se fosse eu, eu tinha feito o mesmo. Porque você tem que andar com a verdade. É isso mesmo. Precadinha eu contar a verdade para tu hoje. E amanhã tu chegar, eu já inventar outra história. Isso mesmo. Não vai bater nunca. Não vai. Não vai bater nunca. E quem está lá fora vendo. Porque aqui não sei. É primeiro eu e tu e Deus. É isso mesmo. Depois do povo lá. O povo faz questão, viu? Aí eles vão dizer, nossa, mas aquela história de antes não é a de hoje. Isso mesmo. Tem mentira por um meio. E aí? E eu vou ganhar o que com isso? E eu vou ganhar o que com isso? E a verdade dói não é a nossa. Por isso que eu digo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto da mentira. Eu gosto da verdade. E tu sabe que muitas das vezes tem pessoas que não gostam de pessoas verdadeiras. É não. Ixi. Tem problema, viu? Não gostam. Então muitos não vão gostar de mim. É isso mesmo. Muitos vão gostar e muitos não vão gostar. Só que eu não vou agradar aqueles que não vão gostar não, viu? Eu vou permanecer com a minha verdade. Isso mesmo. Sempre com a... Isso mesmo. Com a minha verdade. Viu? Porque nós estamos aqui, Edivan. É para agradar? Fazer coisas boas para agradar? A Deus. Agradar a Deus. Isso mesmo. Não uma semana. Não uma criatura, né? Não. Agrademos a Deus, amigo. O resto é consequência, viu? Você ser honesto, acreditar no que é certo, o resto tudo é consequência. Aí você vai ganhar um público, as pessoas vão gostar mais de você. Com certeza. Muitos milagres caíram aqui sem medida, gente. Então, sabe o que eu quero fazer agora, Mauro? Eu quero ver. Eu vou entrar aqui numa brincadeira, tá? Que nem Chiquinho, né? Vou olhar. Vou mandar o Matheus aqui para ver se tu não vendeu as coisas. Tá, mano. Vai no Chiquinho. Eu lembro que eu lembro de Chiquinho agora. Você tá apoiado. O povo ia cobrar. É. É a Zefa, é. É. Aí, pô, tá aí onde entra o cara. A gente tenta, mas tem casos que não tem jeito, né? Não adianta insistir, porque assim, é o caso da Zefa, né? Como toca no assunto, né? A gente ajudamos no que podemos. É. Mas na questão da saúde, claro. É. Muita gente tem de cima ali. É porque a gente precisa de ajuda. Mas não tem como, porque ela não se ajuda. Tem como. Se ela não se ajuda, não tem como ajudar. Isso mesmo, né? Não é contra. Matheus, puxa lá para trás, lá, para mostrar a casa da Marlin, para os servidores novos que não conhecem a Marlin, né? Essa aqui é um milagre de Deus. Vocês viram aí, gente? Que testemunho maravilhoso que vocês presenciaram aqui, né? Não cai uma folha de uma árvore se não for permissão de Deus. Então a gente sempre vai trabalhar, gente, sempre nesse intuito, sabe? De passar coisas boas para o telespectador do canal Nordeste é Vida. Milagre de Deus, a gente tem nessa casa, viu? Porque colhemos aquilo que plantamos. Gente, você que não conhece a história da Marlin, navegue lá na história da Marlin, sabe? A sociedade aqui dos cíticos, cara, abraçou essa mulher. Por que abraçou? Ninguém abraça por abraçar não, gente. Abraça porque plantamos. Nós temos que ter boas obras aqui na terra. Se a gente temos boas obras aqui na terra, com certeza a gente recebemos ajuda. Porque colhemos o que plantamos. E essa mulher, ela plantou muita semente boa. Porque a população de sua localidade, gente, mas foi com força que abraçaram a causa dessa guerreira, né? Marli, que perde seu filho, que é sua irmã, né? Através de Deus, viu? Através de Deus, né? Hoje eu entendo que através de Deus, Deus ali, né? Jogou a sementinha, manda um WhatsApp lá, através de Deus, né? Pede para Marli desocupar até dezembro a sua casa. E hoje entendemos que era necessário, né? Ela fala que o coração dela doía em querer mandar aquela mensagem, né? Mas não entendia, né? E hoje nós entendemos milagre de Deus. Não cai uma folha se não for permissão de Deus. E hoje a gente amostra mais uma vez o milagre, né? Casa maravilhosa que foi também levantada pelo braço dessa guerreira. Trabalhadora demais. Trabalhadora demais. Você que está assistindo o primeiro vídeo dela, né? Essa mulher é guerreira. Orgulho é pouco que eu tenho dessa mulher, viu? Marli. Marli de quê? Tuarte. Marli Tuarte, viu? Marli Tuarte, né? Então olha só, né? Eu não vou nem falar o nome das pessoas que zoaram porque é impossível você, né? Vou falar aqui o nome de duas, três pessoas. Tanto de gente que não doou. Me perdoei vocês todos, né? Mas olha só, geladeira nova, né? Aqui tu comprou só a televisão, não foi? Só mesmo a televisão. Não foi? Que me deu a televisão. Que me deu a televisão. Foi, não foi? Só foi o Kelf que, né? Mas aqui tudo, gente, ó. Foi tudo doação. Eu nem queria ter convidado aí, ó. Cadê? Olha esse aqui, né? É mesmo. Tu trocou, não foi? Eu fiz de novo. Rapaz. Só pintado. Olha só que beijo. Eu coloquei a gabineira do lado lá, ó. Ah, o gabineiro é mesmo, o gabineiro. Olha só, gente. Que coisa, né? Ah, rapaz. É mesmo, né? Aqui tu espera, não. É o gabineiro que ela fica, olha. Você vê, né? Então, olha só. Tudo doação através do canal Nordeste é Vida. Graças a Deus. Porque também plantou. Porque as pessoas também não doam. Se a pessoa também não for, aí, né? Tiver friba, mostrar tudo que tem que mostrar. E verdade, né? E verdade, né? Vamos ver aqui. Olha o cheiro do baileiro. Olha o cheiro do baileiro. Tá um cheirinho aqui. Olha o cheiro bom, rapaz. Olha o que vai chegar. É. Tá bom o cheiro de... Não sei o que. Não sei o que aqui, né? Acho bom. Olha o quarto, gente. Olha. Olha que maravilha de quarto. Cuma bonita. Olha só. Olha só. Cuma bonita. Olha só. Cuma bonita. Olha as roupas lindas, gente. Olha. Marlego é uma linha folgada. Folgada vem até aqui, ó. Tem até espelho, gente. Olha só. Que mulher folgada. Pra você olhar aqui no espelho. Que maravilha, né? Vamos mostrar também o quê? Vamos mostrar outro quarto. Como é que tem esse quarto, Marlene? Aê. Como é que tem esse quarto? Tá bagunçado, Marlene? Tá. Tá. Eita. Meu Deus do céu. Que coisa linda, gente. Olha só. Meu Deus. Olha só. Que coisa linda. Dois quartos. Coisa linda, gente. Olha só. Cama. Cama. É que foi do alto também ou você ganhou alguma coisa aqui? Não. Não. Aí. Não. Aqui tem coisa que você... Eu comprei o colchão, a cama da minha irmã. Ah, tá. Essa cama de solteira aí jatinha. Jatinha. Esse colchão também. O guarda-roupa também jatinha. Jatinha, já, né? Que maravilha, gente. Ainda tem espelho para os hóspedes. Pra quem vivia numa casa de barro... De barro. Não, casa de barro. Não, casa de... É barro. É taipa, né? Uma casa de taipa. Minha casinha de taipa. Hoje, Marlin tem uma das casas melhores, né? Do canal. Imobiliada. Olha, ganhou isso aqui também. Ganhou isso aqui. Só comprou... A televisão. A televisão. Né? E aí, foi muito trabalho. Imagina... Olha só. Depois eu saí... Praticamente saí do caso. Muita fé. Marlin. E aparece... Né? Uma área. Olha. Como é o nome do rapaz que deu essa área, meu Deus do céu? Foi o seu Pedro. É o seu Pedro. Um abraço que o seu Pedro faria, né? Que ele sempre me cobrava, né? Olha, vai colocar na porta. Vai colocar na porta ali. Olha. É mesmo. Olha só. É mesmo. A mulher é trabalhadeira, gente. Aí ela bota pra torar mesmo, viu? Iiii. Sempre vai ter alguma coisa diferente. Olha o tamanho do jurimundo. Olha só. Eita, poxa. Eita, poxa. É daqueles lá, é? É. Esse aqui é pra você chopar a semente. A semente. Olha só. A gente achou uma cobra. Olha. Vem. Você já comeu com leite? Olha só. Olha só. Olha só que beleza, gente. É. Ó. Ó. Eu nunca entendo, né? É. E aí vamos lá, Matheus. Olha lá o fosso. O fosso que ela ganha. O fosso. Cara, aquele fosso ali. Duzentos litros por hora. Mil litros por dia. Mil litros por dia, né? Já. Já fez aí o esquema, já? Tá vendo? É. É mil litros por dia, né? Você liga de manhã, né? Uhum. Aí ela puxa aquele litro. Mil litros. Aí só puxa amanhã novamente. Ah, tá. Que é mil litros dela que ele puxa por dia. Ele puxa todo dia e puxa mil litros. Puxa. Você tá usando essa água? Tô. Então, olha só. Mil litros d'água por dia. Mas graças a Deus, né? Divã? Pra quem não tinha de jeito nenhum, né? Exatamente, né? É benção. Você vê vida na frente da casa, né? É isso? É. Já tem um bananeiro por ali. O pé de abóbora ainda tá vivo. Tá vivo de pé de abóbora. Mas imagina um novo, né? Tem só um pequenininho assim. Mas rapaz, é a benção, viu? Eu aguento ele. Então você vê, né gente? Quantas benças, né? Então compartilhe nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês. E juntos somos mais fortes. Tchau! Tchau!